A gente vai continuar o que a gente viu na aula passada, sobre educação e tecnologia. A ideia... Bom, eu quero só repassar, a gente falou sobre jogos e educação, aí eu mostrei a história, a gente fez um jogo inicial e eu mostrei a história sobre a teoria dos jogos. Eu falei sobre Sirius Games, o monopólio, o banco imobiliário, lembra? E aí eu falei, por que a gente joga e uma das teorias é que a gente pode estar se preparando para a vida. Aí eu falei sobre a teoria dos jogos e mostrei para vocês o dilema do prisioneiro, lembra? Aí a gente jogou aquele jogo, o dilema do prisioneiro, e isso é bem interessante que começa a mostrar que talvez, na essência, quando você joga, não tenha só uma questão de diversão ou alguma coisa assim, mas talvez tenha que ter um desafio, tenha que ter alguma coisa, porque no fundo, talvez a origem disso tudo seja uma preparação para o que a gente vai enfrentar na vida. Então a gente começou a ver como, a partir de um jogo que não era muito interessante, a gente começou a ver um outro jogo bastante interessante, e a gente, eu juntei a ideia do monopólio, que é aquele jogo que eu mostrei, com o dilema do prisioneiro, e a gente fez aquele jogo, né, de ganhar e perder dinheiro. Aí eu falei um pouco sobre a relação disso com a psicologia, né, eu mostrei sobre Axel Rode, o torneio lá, e falei do Ultimating Game. Aí eu fiz uma espécie de apresentação geral sobre vários tipos de jogos, arcade, né, pinball, corrida, canstone capers, né, Pac-Man, Pitfall, que eram aqueles jogos chamados de arcade, né, nesse que é na Pérsia, a gente viu os 3D, a gente falou sobre jogos simples de lógica, card games, né, card de cartas, tetris, aí eu falei sobre puzzle games, hoje a gente vai ver um pouco mais sobre puzzle games, aí eu mostrei o Rush Hour, né, o Sokoban, aí eu falei sobre Mancala e Kahala, jogos de aventura, a gente viu um pouquinho sobre Myst, Outer Forder, a gente falou um pouquinho sobre jogos de aventura, como é que funciona, você tem pistas, tem que ir para os perninhos, a gente falou brevemente sobre jogos de decisão, né, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje também, tomada de decisão, aí eu falei sobre Lemonade, Santa Parada, simuladores, né, eu falei simulador de flow, a gente vai falar um pouco mais sobre simulação hoje, SimCity, Bom, tem uma parte que eu acho que eu pulei na aula passada, vocês confirmam comigo, que é a análise do impacto dos jogos, eu cheguei a falar isso para vocês? Não, não, né, então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, antes de a gente ir para a próxima parte, que vai ser a gente vai jogar de verdade, então, a questão que muitos perguntam, já que a gente está falando de jogos de educação, né, é se jogos realmente são uma coisa que fazem a gente crescer, se eles são realmente uma coisa construtiva. Então, é muito interessante vocês entenderem, já que vocês estão em uma universidade, né, e estão se preparando para se tornar, para trabalhar nessa área, e que quando a gente trabalha com coisas aqui, e eu tenho tomado cuidado de mostrar isso para vocês, muito do que a gente faz se fundamenta em pesquisas científicas, né, não é só uma questão de opinião, claro, quando a gente fala de jogos, tem a questão de arte também, tem a questão de talento, mas uma parte do que a gente faz, a gente tem que se basear em pesquisas científicas, e quando a gente se baseia em pesquisas científicas, a gente tem que aprender a ir atrás das fontes, para saber o que é que está se falando, o que é que os pesquisadores têm falado sobre jogos. Então, não sei se vocês conhecem isso, se vocês já tiveram contato, na área acadêmica, existem as revistas científicas, e essas revistas científicas, em inglês a gente chama de journal, eles reúnem pesquisas em certas áreas, em certos próprios, como também isso acontece em conferências. Então, Entertainment Computing, é uma revista que vai trazer trabalhos em torno da área de jogos, ou coisas que envolvem computadores e entretenimento. Aí, vocês podem ver esse artigo de Boyle, o papel da psicologia para entender o impacto dos jogos de computador. Aí, depois tem um outro, um outro, uma outra revista, chamada Computers e Education, onde eles fazem um systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. Então, não sei se vocês sabem o que é uma revisão sistemática, já ouviu falar de revisão sistemática alguma vez? Não? Então, a ideia da revisão sistemática, é que, você vai pegar o trabalho de várias pessoas, em torno de um certo tema, e você vai pegar vários artigos, por exemplo, e você vai estabelecer um sistema para encontrar esses artigos, a forma sistemática de encontrar esses artigos, e comparar esses artigos. Então, por exemplo, eu quero saber se os jogos, eles têm aspectos positivos, ou aspectos negativos, na psicologia das pessoas, no comportamento, etc., se eles são bons, se eles são bons, eu posso fazer a pesquisa por minha conta, ou eu posso pegar o trabalho de um monte de gente, compilar esses trabalhos, e chegar a uma certa conclusão. Olhar lá e dizer assim, beleza, de acordo com a pesquisa que eu fiz, tantas pessoas falam isso, tantas pessoas falam aquilo. E é isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou me basear em alguns desses estudos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os artigos, porque eu acho que é importante, a gente olhar como as pessoas fazem as coisas, e como elas escrevem, e aí eu pergunto para vocês, vocês acham, quais vocês acham que seriam os aspectos negativos de jogar? Alguém que joga, o que pode ser um aspecto negativo? Eu fico irritado. Você fica irritado? Nossa, não sei se você faz parte da média, da população, porque eu não vi essa evidência aqui, mas o que mais? Mas pode ser irritado, o que vocês acham que pode ser negativo? Porque a gente está falando de jogos de educação, e o que pode ser negativo em um jogo? Aprender alguma coisa errada? Por exemplo, não aprender o que se deve? Mas aí eu acho que não é um aspecto negativo, aí é um jogo educacional mal feito, que não chega no objetivo, mas eu estou dizendo assim, um jogo, o que que ele pode? Mas eu não estou falando de jogo educativo não, tá gente? Estou falando de jogos em geral, videogames, está certo? Quais podem ser os aspectos negativos de um videogame? Você nunca percebeu nada? Você nunca viram, ninguém, você nunca chegaram para alguém? Eu não lembro, é assim, você, pensando em uma criança assim, que tem acesso à internet, se for um jogo assim, que é muito raciocínio, desde ela ficar parada, e eu conseguir, olhos e olhos em resposta, por exemplo, na internet assim, eu vou testar em paciência, e já resolve, já procura a solução imediata. se for um jogo, é, se o que você está falando, é que se o jogo existir um raciocínio complexo, às vezes a criança vai procurar a solução na internet, mas a gente está falando do comportamento da criança, né? O jogo, no fundo, está tentando ser positivo, né? A criança que meio que subverteu a ordem do jogo. Mas, quando é que eu posso fazer um jogo, que pode, Carlos, algum tipo de coisa negativa para as pessoas? Será que eu posso fazer isso? Criar um jogo que, negativo? Você não consegue mais ler nenhum aspecto negativo do jogo? Será uma experiência desagradável? Uma experiência desagradável, pode ser, mas que tipo de experiência? Eu estava assistindo um vídeo nessa semana. Ó, se ela estiver jogando um jogo ali, já é um aspecto negativo. Eu já ia dizer isso, mas não é porque está jogando na aula, é outra coisa. Mas... Hã? 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 Tem jogos que são determinados para a sua responsabilidade, ou são feitos para... São... Tem temas que são delicados. Tem temas delicados. Como... Exemplo. Abuso, esculpa... É, aí são jogos mais fortes, né? Isso. Aí você está indo para os extremos dos jogos. Mas os jogos corriqueiros, vamos pensar no jogo do dia a dia. Hã? Vício? O que a gente falou de vício. Você acha que o jogo pode viciar? Sim. Então, é... No artigo... Nos artigos que eu vou mostrar para vocês, eles destacam três aspectos. A violência, é... O estereótipo de gênero, tá certo? Então, principalmente, uma perspectiva machista, né? Em cima dos jogos. E... E... Vício, né? Pessoas que ficam viciantes. Tá. E como é que eles analisam isso? E como é que eles tratam essas questões? Bom, isso é muito importante, porque a gente está falando de pesquisa científica. E quando a gente fala de pesquisa científica, vocês têm que prestar atenção que a gente não tem uma resposta certa. A gente... Então, mesmo essas coisas que eu estou mostrando para vocês, e isso eu quero mostrar para vocês no artigo, tá? Mesmo essas coisas, elas... É... Digamos assim, há controvérsias em cima delas, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui... Os artigos. Eu pensei que a gente fosse colocar aqui. Ah, não. Espera aí. Eu coloquei no 40. Tá. Então, vamos lá. É... Vamos pegar... Esses dois artigos aqui. Depois eu posso colocar para vocês até... Na internet com os meus destaques, se vocês quiserem, tá? Esse é um dos artigos, tá? Que é o papel da psicologia para entender o impacto dos jogos, né? E aí você vai ver a pesquisa que o cara fez, né? E aí... É... Ele fala, por exemplo, que... Esse... Esse... Esse artigo especificamente, ele não é uma revisão sistemática, mas ele menciona outras revisões sistemáticas ou meta-análises. O que são meta-análises, né? Então, meta-análise também é bastante usado. O pessoal da área de psicologia, de medicina, usa muito meta-análise, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com médicos agora e você quer saber, por exemplo, quais são os sintomas que levam, que permitem que você diagnostique um infarto, certo? Então, o que acontece é que vários trabalhos independentes vão analisar esse tipo de coisa, né? Aí depois tem alguém que pega todos os trabalhos que várias pessoas fizeram, todos ou a maioria dos trabalhos acessíveis que essas pessoas fizeram, e compila eles em uma análise de mais alto nível, de vários trabalhos. Quer dizer, essa compilação vai ser importante porque ela vai trazer os dados de muitas pessoas, né? Então, ela vai ter mais força. Isso é uma meta-análise. A meta-análise e revisão sistemática elas são muito parecidas. Eu diria que um pouco a diferença é que a meta-análise muitas vezes ela vai trabalhar com números, né? Então, por exemplo, quando você quando você tem esses trabalhos que falam quais são os sintomas que levam a um certo diagnóstico como um infarto, você vai ter probabilidades, tá certo? Então, se a pessoa chega com dor no peito de um infarto, né? Então, a probabilidade desse cara estar com infarto é de, sei lá, 25%, certo? Então, aí a gente está falando de mim. Aí, eu posso pegar vários trabalhos de pessoas que analisaram isso e vou juntar eles e eu posso tentar calcular, estabelecer um critério para calcular. No final, se aparecer uma pessoa com dor no peito, qual é a probabilidade dessa pessoa ter? Analisando os vários trabalhos, tá certo? Porque pode ser que um tenha falha 25%, mas o outro fala 20%. E aí? Eu vou estabelecer um critério para comparar esses trabalhos e tentar chegar a um resultado final. A revisão sistemática ela é muito parecida, só que ela não necessariamente trabalha com números. Às vezes você só analisa vários trabalhos e você faz uma crítica em cima desses vários trabalhos. Mas eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Então, por exemplo, ele mostra aqui que em relação à violência, né? Então, Anderson e Bushman, eles fizeram uma meta-análise, né? Para dar suporte à evidência de que você pode ter digamos assim comportamentos mais agressivos ou mais violentos se você ficar exposto a jogos violentos, tá certo? Por outro lado, você vai ver um outro argumento contrário, tá? Você vai mostrar aqui esse James aqui, né? Que na verdade ele disse que não, não é assim não. Que na verdade os jogos de violência eles podem ter o efeito de permitir que a pessoa extravase, né? A violência, etc, etc, etc. Mas que no fundo, né? De uma certa forma, a pessoa sabe distinguir o que é o jogo da vida real. Ou seja, não é porque eu estou matando alguém num jogo que eu vou pegar uma arma na vida real e vou atirar em mim. Tá certo? Então, é interessante ver as posições diferentes, é interessante ver a ciência é assim, tá certo? A ciência é um debate. E vocês têm que se acostumar com isso, tá certo? Porque é muito interessante, eu estou vendo um debate moderno sobre o colesterol, né? Se você comer comidas que têm alto colesterol, vão aumentar o índice do colesterol do seu sangue, eu tenho visto que agora tem pesquisas que estão uma, digamos assim, mostrando evidências diferentes para a mesma questão. E aí, quando uma pessoa que não é da área de ciência, ela lê isso, ela diz, ah, cientistas são os babacas, né? Eles não sabem onde eles querem chegar. Tem um que diz sim, tem um que diz que não, mas as pessoas não entendem que ciência é exatamente isso. É você ter a liberdade de debater um assunto e você ter opiniões contrárias. É importante você ter opiniões contrárias. Aí você vai dizer, mas qual é a minha opinião? O que vocês acham que a gente vai concluir aqui se tem gente que está de um lado e tem gente que está de outro? O que você acha que a gente conclui em relação ao violência? O que a gente pode concluir? Tem uma parte que está dizendo que realmente tem evidências de violência. Tem outra parte que não. E aí, como é que vocês criticam esses trabalhos? Como é que vocês olham esses trabalhos e vocês formam a opinião de vocês? Porque isso é importante, né? Vocês vão trabalhar com jogos e violência é um aspecto menos preocupante porque a gente não está pensando em fazer isso. Ninguém aqui trouxe uma proposta violenta, pelo menos não na última aula. Ninguém disse assim, não, a gente vai fazer um jogo que quanto mais que você vai matar o dobro do que o outro matou e ele vai entender que a proporção é essa. Ninguém falou isso. Então, a gente não viu esse tipo de coisa aqui. Mas a gente daqui a pouco vai falar sobre viciante, jogos viciantes. Então, o que eu quero saber de vocês é como nós devemos nos posicionar se há posições propostas em relação à violência e jovens? Eu acho que isso não tem diferente do meio em que essas pessoas estão... Acho que as pessoas que falam que não tem repercussão violenta, ela não está levando em conta o meio em que cada pessoa que está jogando ela está. Está com o nome? A Carla. A Carla diz que o cara que diz que não tem relação com a violência não está levando em consideração o ambiente. O que vocês acham? depende do contexto depende do contexto também da possibilidade da criança porque tem crianças que podem ter um surto de fúria pode ter surto de fúria e ataques de raiva bom o que eu vou dizer para vocês é o seguinte e isso é importante se vocês quiserem se tornar assim se vocês quiserem realmente investir em qualquer área que envolva a pesquisa sentido. Para a gente concluir alguma coisa a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o trabalho das pessoas então isso é muito importante tem que pegar o trabalho deles e ler por que a gente tem que fazer isso? Por causa justamente dessa questão do método no fundo você não tem que se convencer com a opinião de A ou com a opinião de B certo? Você tem que criticar por sua conta mas para isso você tem que ler o trabalho do cara você tem que olhar o método que ele aplicou e você decide se aquele método que ele aplicou para fazer a pesquisa é convencente ou não está certo? Porque a maioria das pessoas elas se baseiam muito na ideia do senso culto comum o senso comum ele tem uma função importante nas nossas vidas mas ele tem um limite está certo? Então a gente tem que aprender que o senso comum não responde tudo ah eu acho que limão é bom contra a grima mas por que você acha? tem duas opções pode ser que alguém tenha te falado sua mãe por exemplo está certo? tudo bem você não vai na vida tudo se basear em decisões científicas mas se você realmente quiser uma uma decisão embasada vai ler certo? vai entender certo? porque algumas coisas são mais simples mas tem coisas que são mais complexas como se alimentar por exemplo né? então isso aqui é para vocês entenderem a importância de vocês olharem o trabalho das pessoas né? para fazer a crítica né? em cima disso então do mesmo jeito que ele mostra aspecto de violência ele fala sobre estereótipo de gênero e vício né? então você vai ver nesse artigo aqui que ele vai falar um pouco sobre estereótipo de gênero então a análise do conteúdo dos jogos certo? aí já é uma coisa diferente ele não está analisando o impacto das pessoas ele está analisando o conteúdo dos jogos mostra que tem poucos personagens femininos no jogo de computador e que esses personagens tem papéis bastante restritos tá certo? então aí ele começa a analisar será que a forma como as pessoas concebem os jogos também não causa essa essa distorção de gênero né? bom uma das críticas mais fortes é em relação ao vício tá? eu acho que alguns de vocês talvez já tenham tido contato ou já tenham feito a experiência de ficar viciado no jogo né? não conseguir parar de jogar eu já fiz essa experiência não mais não recente quando eu era mais novo mas eu já fiz né? e aí alguns autores eles tentam achar a raiz disso por que que o jogo te vicia? por que que você não consegue parar de jogar? então tem trabalhos que tentam relacionar isso com aquele vício que algumas pessoas tem de aposta de ficar apostando né? aquele pessoal que gosta de ir pra cassino gosta de apostar nos cavalos ou coisas assim então é eles acham que isso pode ser um problema no que eles estão chamando de inteligência emocional e isso pode causar é pode causar é vícios quais são os aspectos positivos que vocês acham que a gente pode alcançar dos jogos ah isso aqui é o vício isso aqui é uma experiência que eu fiz quando eu era criança esse jogo aqui eu ganhei quando era não lembro que idade eu tinha uns 10, 12 anos talvez é que naquela época não tinha esses computadores 10 a gente jogava esse negócio aí e eu me lembro que na época eu fui pra pra Chapada lençóis não sei se eu conheço um lugar lindo mas eu ao invés de curtir as cachoeiras e as as paisagens eu fiquei jogando isso aí durante todo o período que eu fiquei lá então isso me lembra bastante tem muita gente que é visada isso aí você já viu gente que às vezes fica no rumo no lugar o tempo todo não sai daquele negócio ali né e aí você diz assim ah mas o cara tá se distraindo né é verdade é relativo também eu acho sei lá tipo mesmo que pros outros pareça que ele tá renegando uma experiência que ele pode ter fora do celular ou do violino pra ele talvez é aquela experiência que ele não pode satisfatório suficiente é talvez sim mas às vezes também é é tirando dele a possibilidade de fazer uma experiência mais rica né então no fundo é o que a gente teria que pensar talvez é quando você desenvolve um jogo isso serve pra quem desenvolve games também né será que vale a pena você fazer um jogo que o cara só fica viciado ali e fica jogando o tempo todo o que você espera daquele jogo né é o caso do flatbird não é é o cara fez o flatbird todo mundo ficou viciado e ele tirou da loja é a história do flatbird é bem interessante e o jogo é bem interessante também né então o Crawford que fala sobre The Art of Computer Games ele fala um pouco sobre trivial emotions e a gente discutiu um pouco isso aqui né quando a gente falou sobre a narrativa na aula passada a ideia é de que você propõe trabalha só com emoções triviais com coisas muito simples né é e muitas vezes isso também tem a ver com com coisas do tipo eu preciso rapidamente produzir alguma coisa que chegue ao público né e as vezes as emoções triviais que eu proponho no jogo eu estou replicando o que outras pessoas fizeram né então você pega uma coisa como o Tetris e você vai ver 10 mil variantes da mesma coisa né bolinhas que tem que combinar as cores né então você vai variando vai variando vai variando mas o que você está né e os impactos positivos quais vocês acham que são os impactos positivos algum desenvolvimento motor talvez dependendo do tipo reflexos também tem gente que fala que até esses jogos que estimulam a memória ajudam um pouco tanto quando é criança só que qualquer gestor que se utiliza esse tipo de jogo né tipo não sei exatamente dizer assim biologicamente o que melhora mas falam que ajuda na memória sim eu teria que trazer esse ativo teve um ativo recente que ele foi bastante revolucionário porque eles pegaram pessoas com uma idade avançada né terceira idade que tinham algum tipo de limitação cognitiva em algum aspecto mas não limitação cognitiva causada por uma doença não eram pessoas com Alzheimer não eram pessoas com demência eram pessoas que estavam com alguma dificuldade cognitiva simplesmente porque a hipótese é elas porque existe uma visão moderna de que quando você não usa muito alguma capacidade sua o seu corpo por tempo e espaço tende a investir menos energia naquilo porque você não está usando né e aí você vai perdendo algumas funcionalidades é por isso que é importante você manter sempre se exercitando sempre treinando equilíbrio sempre treinando raciocínio a mente né e aí eles pegaram algumas pessoas de terceira idade eu não sei se foi no MIT que eles fizeram essa pesquisa e eles submeteram a jogos tá para treinar eram jogos projetados para treinar alguns aspectos da mente né e eles conseguiram mostrar uma aplicação longa desses jogos que eles conseguiram restaurar em algumas dessas pessoas algumas funcionalidades que eles tinham perdido com o tempo lembrando que não eram coisas que eles perderam como doenças tá eles perderam apenas e isso foi muito importante para provar mostrar essa teoria de que talvez muitas coisas a gente vai perdendo porque a gente não não tem usado né e isso é um dos aspectos que se fala muito tem muita gente tem gente até aqui na Unicamp que pesquisa isso né para fazer reabilitação né para tratar às vezes até alguns problemas que são consequências de doenças ou alguma coisa assim eles usam jogos né o que mais? Talvez benefícios físicos também que nem o Ui quando foi lançado ele se utilizou para praticar exercícios especialmente de doenças é verdade benefícios físicos isso é novo então eu não sei se já tem estatística mostrando que isso melhora mesmo mas intuitivamente talvez né uma espécie de academia mas eu não sei se as pessoas e aí teria que ver as pesquisas se as pessoas tem se engajado nisso a longo prazo né porque assim uma coisa é moda saiu agora aí eu passo uma semana jogando outra coisa é se eu passo dois ou três anos jogando né então eu não sei eu não estou dizendo que não tem eu não sei teria que olhar as estatísticas para ver se as pessoas têm feito isso né porque as pessoas ficam dois três cinco dez anos correndo fazendo academia fazendo ginástica mas eu não sei se elas ficam dois três anos jogando um jogo no Wii né mas é que também se a gente for ver por exemplo agora como os jogos eles estão se tornando um esporte e está vindo essa modalidade de jogos que te influenciam a você praticar um exercício como por exemplo o clássico do Pokémon Go você pega seu celular anda e joga esse tipo de jogo tem se tornado ao ponto de que a pessoa quer se manter jogando para se manter sendo um jogador esporte assim né e aí ela obviamente tem que se manter andando se movimentando para poder ser boa no jogo como é a tela não? é Thaís Thaís sim aí acho que eu acho que tipo é uma tendência sabe as pessoas tentarem pensar tanto no lado em que o jogo vai unir o real com o virtual fazendo com que te proporciona alguns benefícios como por exemplo andar correr eu já ouvi essa eu já ouvi essa menção sobre o Pokémon Go talvez o Pokémon Go tenha feito as pessoas se movimentarem né talvez isso seja verdade eu não sei bem eu pego ônibus eu vou capturando Pokémon eu não sei se as pessoas se mantiveram engajadas em jogar e uma outra coisa curiosa disso eu vi na prática é que as pessoas dizem assim o Pokémon fez você conhecer lugares que você não conhecia na Unicamp é quase verdade né porque por exemplo o museu onde o museu exploratório eu não sou diretor educativo lá se vocês conhecem ele tinha um eu não sei dizer o nome do negócio um negócio que sai Pokémon ah, uma gente sai essa exata pois é aí eu vi muita gente muita gente subindo não entrava no museu ficava ali na porta só pegando Pokémon né eu já vi gente que passava do portão ficava ali dentro mas não ia ver exposição não ia ver nada ficava pegando Pokémon depois ia embora né então é assim ainda teria que ver as pesquisas mas é verdade que é uma é uma fronteira a se explorar né é uma fronteira a se explorar essa de jogos que fazem você se deslocar no espaço no tempo talvez isso seja um caminho o que mais vocês acham que pode ser um aspecto positivo? a experiência tem jogos que agora assim a jogabilidade dela mas a narrativa dela a experiência você fazer uma experiência bacana isso é legal é como assistir um filme por exemplo você senta e você faz uma experiência legal se a narrativa for boa por exemplo é verdade tá então é esse artigo ele analisa os aspectos positivos baseados no no engajamento né em jogos de entretenimento então ele fala sobre emoções subjetivas então acho que a coisa da narrativa tem muito a ver né no sentido de que você é sente né você percebe você faz uma experiência legal porque tem uma narrativa interessante porque tem uma história interessante é como assistir um filme ou fazer alguma coisa mas aí está falando não necessariamente isso é instrumental isso pode ser só lazer mesmo né é o propósito então você pode se engajar em resolver uma coisa em ir atrás de um propósito em fazer alguma coisa em se organizar em se planejar e é também aspectos perceptuais e cognitivos ele não falou aqui de físicos mas talvez pesquisas mais novas falem de coisas físicas também né então aí vem o aspecto da recriação né o jogo pode ser talvez encaixado alguns deles no aspecto de recriação que é aquela ideia de que você restabelece restaura recupera renova então você faz uma experiência né é que é restauradora e aí a gente vai na parte de desenvolvimento de jogos que eu acho que é uma questão que a gente vai começar a tratar porque as pessoas desenvolvem jogos tá certo e agora eu vou fazer um misto interessante que eu vou mostrar uma corrente que trabalha na ideia de que desenvolver o jogo pode ser positivo então não só jogar um jogo mas fazer um jogo então eu quero remeter vocês um pouco aquela esfera onde a gente estava falando sobre você construir coisas né você ser um ator ativo que constrói coisas então se você começa a propiciar para as pessoas a possibilidade de construir coisas né pode ser uma coisa interessante tá certo é bom então isso aqui eu já mostrei então agora a gente vai voltar na verdade vou dar uma parada aqui e Obrigado.